Começa agora meu desafio de zerar Tony Hawk em uma hora e meia no máximo, no máximo uma hora e meia. São 13h33, vão ser 15h03min quando eu acabar. Nesse momento que estamos, queremos começar a nossa run, assim que eu lembrar onde é que entra pra começar ela. Começou! Tá, ó, temos que quebrar essas caixas que eu já sei. Começou mal, começou mal. Não, não gostei dessa. Calma, calma. É que eu tenho que, pô, eu tenho que descer aqui e já pegar isso aqui. Porque daí já pega isso daqui, já pega isso daqui. Porra, até parece que o cara é profissional, né? Vocês estão vendo como é que é que o cara joga. Aqui. Porra, ele nem pensa duas vezes, rapaziada. O que mais? Onde mais? Aqui. Ah, nossa, o nervosismo aqui é real, gente. Isso aqui é um desafio pessoal, é uma... Uma prova de que eu sei o que eu fiz por todos esses anos da minha vida. Fala, Vitor. Fala. Tá. Uma coisa eu fiz, pelo menos. Cadê o resto, cara? Tô louco. Tem que sair agora da fase. Mas e a outra caixa? Tinha uma caixa... Ah, tá ali, cara. 4 de 5 extintor. Cadê o último? Não, Deus. Por quê? Tá ali! Não! Olha, eu tô doente, hein? O cara começa a arranjar umas desculpas muito esfarrafadas. Só pra fazer uma pontuação alta aqui, já, né? Combo alto já foi. Essa bobagem aí foi considerada um combo. Eu brincando, o jogo já... Hum, toma aqui milhões de pontos. Você é o fodão. Tamo junto, jogo. Tá, eu acho que esse aqui não é o gap do canal. Você faz esse aqui? Aí. Agora é só fazer muito ponto. Coisa que eu sei bem como fazer, né? Profissional nesse jogo. Não tem nem como. Toma, toma, toma. É só ficar... Hackeando aqui o game. E acabou. Pontuação pró. Pegamos tudo? Pegamos. Eu odeio essa fase com toda a força do meu ser. Eu achava que ela era do 2. Nossa, mas fodeu bonito e descoladamente agora, velho. Escola 2 é a melhor. Escola 2 é bem melhor do que essa escola aqui, cara. Eu tô só esperando, né, lançarem a escola 2. Entendeu? Porque na vida real a gente só tem a escola normal. Escola 2 é a faculdade. Cara, pode ser. Puta que pariu. Eu não fiz escola, não fiz faculdade, não fiz física, não fiz lógica. Não tenho visão. Caralho, o cara é bom. Já fiz a entrada automática do Vinicius 13. Oh, shit. Tá ali o fichário. What the fuck? O que eu fiz? Sal flip. Tá, os fichários já foi. Engoli o chão também já foi. Eu nunca entendia o real caminho desses sinos, cara. Porque eles ficam num lugar nada a ver. Tipo, é totalmente... Não prático. Ó, eu acho que a minha memória tá servindo e muito hoje. Porque se eu não me engano tem outro aqui, ó. Gostaram? Deu indo pegar ele pra caralho. A voz tá uns 80% já. Cara, sinceramente, eu acho que ela piorou hoje. Cara, que que eu fiz? Caralho! Aqui? Tamo junto. Agora, cara. É perigoso isso daqui, hein. Beleza. O jogo não tem tanta fase, mas essa fase aqui é o meu ponto fraco, cara. Juro, eu nunca concluí ela rápido na vida, assim. Eu tenho que conseguir completar isso aqui rápido, cara. É só isso daqui. Isso aqui é o meu Nemesis, cara. Sempre foi. Eu tenho que ter feito. Yes! Se liga. Olha, ele não tá segurando esse maldito fedoreno. Pronto. Pronto, acabou? Era só isso que eu tinha que ter feito. Pegar isso aqui. Pronto. Nossa! Eu vou ter que fazer aquele mapa de pular de um prédio pro outro ou aquilo é do dois? Porque se eu tiver que fazer aquilo, eu acho que eu quito. Eu acho que eu desisto do desafio agora mesmo. A gente vai brincar com outra coisa. Porque aquilo lá não é coisa que se brinque não, cara. Tá. O que que é o réu... O gap da rampa? Achei. Poxa, achei o gap da rampa também. Cara, é bom, cara. Seleção de fase. Bora pra próxima. Shopping. Essa aqui é easy pra caralho. Oito minutinhos e eu acabo essa fase. Eu vou começar a meter num combo irado aqui. Só os loucos sabem. Uau! Como é que eu fiz aquilo ali dar tão errado? É um negócio que eu nunca vou entender, gente. Nossa, eu vou tentar meter o louco aqui já, hein. Ai! Foi frutífero. Nice, porra! Subindo agora. Porque tem esse daqui. Aí tem que pular aqui, pular aqui. Acertar bem na meiuca. Toma. No, man! Não tem problema. Tem uma escada que sobe aqui. Um dos troços tá aqui. O outro tá aqui dentro. O que que eu já fiz? Skate, os robôs, o mapa interno, a fita secreta. Tá, eu sou bom pra caralho, basicamente. É isso. É isso que o jogo me disse agora, gente. Ele falou, para, para. Você está me aniquilando, man. E eu faço daqui, ó. Foda-se você, jogo. Foda-se. Você será aniquilado. O negócio é fazer isso aqui até alcançar 100 mil, pelo menos. Zoeira. Vamos garantir esses pontos aqui. Metemos um grind aqui. Metemos um... Ih, já ganhei. Já ganhei. Nem vi que já ganhei. LOL. Em 13 minutos eu aniquilei a fase, mano. Que absurdo que eu acabei de fazer. Vai ser horrível de fazer isso, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Acabou? Acabou. Se embora, essa maldita fase, cara. Tá, primeira competição. Você sabe que isso daqui eu aniquilo, né? Não tem nem como. Competição é como? Tem que fazer mais ponto do que os oponentes, que tu nem consegue ver. Aí, aqui, ó. Piscininha. Easy. Easy, sem drama. A gente volta. Mete mais um pouco. Frase esquisita pra caralho. Já subimos pra cá. Já vemos aqui, já. Contou? Contou, então tá tudo bem. Ganhei ainda? Tá, tô ganhando. Tá tudo de bem. Tudo de bem. Aqui. Agora foi. Isso aqui é uma leap trick. É o que eu tenho que fazer, assim, ó. O máximo que der. Porque sempre acumula ponto pra caramba. Pô, tamo junto, então. Caralho, não acaba isso daqui, cara? Já tá claro quem é que venceu, velho. Já tá claro. Isso daqui não é nem competição pra mim, cara. Isso daqui é palhaçada. Toma. Lindo. Bem executado. Simples. Nem queria. Nem queria ganhar ouro. Nem queria ganhar ouro. E tá aqui, gente. Tá aqui meu nêmesis. A todos vocês que me odeiam, podem começar a comemorar. Essa é a fase que me quebra as pernas. Eu decorei isso aqui. Eu decorei isso aqui porque a gente fez muitas vezes. Hoje eu não demorei tanto a chegar aqui, mas mesmo assim... Não sei se eu tenho que é suficiente. Fizemos um gap do telhado. Só que um deles, cara, é aqui. E eu não entendo ele. Viu só? Vocês entenderam alguma coisa do que aconteceu ali? Tem que se jogar daquela merda. E se Deus quiser, tu pega no grind lá embaixo. Mas é apenas se Deus quiser, tá? Pera. A das pipoca tá boa pra caralho. Acho que eu vou fazer a run das pipoca. Tá. Eu odeio viver. O T tá lá em cima. O T tá lá em cima. Pegar o T. O T tá lá em cima. Porque o T tá lá em cima. Nossa. O mal por essa é o caralho, pô. Tu me atropelou, velho. Agora é só voltar ali e pegar aquele S que tá ali. E pelo menos alguma coisa dessa fase horrível a gente vai ter feito, cara. Na moral, acho que a gente já ficou 10 minutos na fase aqui. Sei lá eu. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, pelo amor de Deus. Cara, eu vou tentar fazer... Uns pontos. Vamos ver se rola. Cara, eu vou dar tudo de mim nessa. Eu vou dar tudo de mim nessa. Pra ter mais do que só uma coisa feita nessa. Foi. Pontuação alta. Pontuação pro. Tá lá. Cara, é bom. Tá. Agora que é foda, velho. Vem as coisas horríveis, cara. Eu vou fazer os gaps do telhado agora, cara. Eu vou fazer os gaps do telhado agora. Porque não adianta, mano. Vocês viram? Minha cabeça tava abalada. Por isso eu não tava nem conseguindo pegar skate, mano. Cara, é aqui. É aqui ou não é? Ai, meu Deus. I'm about to go Lelé da cuca. Viramos. Chewbacca. 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 Deus é mais, mano. Aqui, ó. Placas. Skatista versus placas, né? Vocês sabem como é que skatistas não gostam de placas pela cidade. Aqui, ó. Toma a lei. Foda-se. Quero que a lei se foda. Encerrar sessão. Sai dessa merda. Nossa, cara. Pior fase que o mundo já criou, velho. Gente. Tem literalmente clipes meus puto nessa fase, cara. Tu tá de sacanagem que essa fase é desse jogo. Caralho, o Tony Hawk 1 é muito ruim. E a história está prestes a se reescrever, gente. Só se reescrever com as mesmas palavras. Caralho, hein? Caralho, hein? Ó, rampa aqui. Caralho! Ai, o A tava lá em cima. Eita. Vai ser no combo. What the fuck? Eu queria ter voz. Eu queria ter voz agora. Eu queria ter voz agora. Eu queria muito ter voz agora. Eu ia dar um gritão. Eu ia ficar puto. Eu ia jogar minha tela longe. Madonna no grepe grande risco hídrico. Bora. Madonna. O que é Madonna? Achei. Easy. What the fuck? Tamo junto. É isso. Sei lá. O cara é bom demais. Vou até dar uma encerrada sessão. Não tava esperando isso. Vamos lá, Skating Vitor. Ai, meu Deus. Yes! Nossa, já tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo as forças voltarem. Tô sentindo as forças voltarem. Toma, porra! Acabou tudo. Acabou. Vamos embora dessa fase, caralho. Competição é easy. Acabou. Acabou. Zeramos, gente. Zeramos. Deu bom. Por favor, jogo. Me deixa acertar isso aqui, cara. Me deixa acertar essa trick. Eu preciso disso, cara. Tá. 80k de ponto, cara. O que que é isso, cara? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É agora. É agora. Deu bom. Deixa eu só detonar com todo mundo nessa fase aqui. Tipo, explodir eles pra outro milênio. Tá ligado? Só deixa eu demonstrar rapidinho como é que se joga de verdade, Tony Hawk. Que olho bonito, né, gente? Deixa eu mostrar rapidinho pra eles como é que se joga de verdade, Tony Hawk. É aqui, ó. Aqui, ó. Não, como é que faz aquela? Cadê? É assim, ó. Assim, ó, que se joga. E um pouco disso, e um pouco daquilo, e um pouco disso. Toma. 190k de ponto direto. Já damos aqui, ó. E aqui. Conectou legal. No último segundo, ele faz o leap mais foda do mundo. E esse leap vai conectar só nisso daqui, que vai cair pra cá. Ficou horas aqui agora. Ficou horas aqui agora. Já era. Era o milhão que vocês queriam? Era o milhão que vocês queriam? É o milhão que vocês vão ter. É. 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 Perdi no fim a manobra, cara. É isso. É agora. É agora ou nunca? Ah, isso acaba! Tá, eu ganhei ainda. Foda-se. Tá, ruas? O que era ruas? Tem alguma coisa nessa fase que eu lembro que é horrível. Eu acho que é a fita secreta, cara. Olha o T. Aí vocês pensam, ó, não tem como ele pegar daí, né? Hã. Se liga. É verdade, não tem, gente. Porra. Cês são burros. Se você não acredita em mim, o problema é seu, tá ligado? Cê vai, infelizmente, ter que ver a minha vitória de camarote. Ai. Aê, a minha vitória de camarote. Aqui dá pra fazer leap. Não! Que porra é essa? Por que tu não fez leap trick? Ui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá pra salvar isso aqui. Fala a boca, polícia. Faço tricks bem na sua frente. Se fosse por mim, ainda quebrava esse teu carro. Pô, isso aí foi a sinistra, não é possível. Vitor, bolas tortas. Não. Apaga isso agora. Moderador, por favor, apaga isso que foi dito no chat, cara. Minhas bolas são retas. Tá, eu lembro que aqui, ó, é onde fica a fita secreta. Eu lembro que é aqui onde fica a fita secreta. Beleza, cara. Foda-se tudo, então. Eu só preciso pegar isso aqui, cara. Toma. BS Monte Grind. Foi! Acabou, cara. LOL. Só fiquei chutando, só fiquei chutando. Deu tempo de acabar ainda durante o negócio, cara. Que isso, porra? Negócio carregando bizarrão. Tamo em Roswell, onde caíram os alienígenas. Só que alien são as minhas manobras bizarras. 253k de ponto só pra começar, tá? Só pra começar. Só pra começar. Só pra... Ah, zoeirinha, zoeirinha. Iniciante aí, tá ligado? Eu acho que eu sou bom demais. Acabou, acabou. Querem até quanto? Até um milhão? Querem até milhão ou não? Não deu pra ir até milhão. Pô, 99,9 só pra não me dar 100? Ui, caralho. Ui, caralho. É agora, é agora. Porra, mas é agora muito. Ah, não. Segura, 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 por favor. Segura que vai ser lindo. Ai, meu Deus. Tá, foi bom, foi bom. Já dá pra ganhar o jogo. Já zerei o jogo, já. Minhas mãos estão doendo até, cara. De fazer essas manobras épicas. Zero comentários. Zero comentários. Zero comentários. Eu quero esse chat quieto. Cara, eu quero aquele um milhão. Eu quero trazer aquele um milhão pra vocês, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ó. Primeiramente já começa assim, né? Tá lá. Só pra ter uns 30 mil só no caminho. Só no caminho pro local, tá ligado? Quando a gente chegar no local vai ser loucura. E é aqui. Toma. Aqui acabou. Agora vai. Cara, toma. 500 mil pontos num combo. Ah, me bati. Não tô acreditando. Tem que pular pra lá. Eu não achei que ele ia cancelar só por eu me bater na parede. Vamos, cara. Eu confio. Vamos. Vamos. Cara, vai dar bom. Só mais 60k de ponto. Não. Meu Deus. 40k de ponto. Tem que sair do meio da rua. Ah, eu não sei contar. Ah, será que já deu? Tô com medo de olhar pra baixo. Yes! Yes! Eu falei porra. Não lembro de ter conseguido um milhão de pontos na minha vida, cara. Eu sabia que ali tinha aquele negócio redondo. Era perfeito pra ficar farmando triquizinha, mano. Beijos. 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 Sakura, 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 nasce conani, cura, kunari, moshita, petalas, caim, por onde cê passa, taske, só cê tem.